Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em uma batida na BR-116. O caso foi registrado no trecho da rodovia em Divisa Alegre, no Velo Malo de Equitioia. Então, a gente vê... até escapou aqui, viu produção? Escapou o termo cara, né? Que a gente não é protocolar falar não, mas ver uma imagem dessa é... tristeza a gente demais, meu Deus do céu. Um carro ficou destruído, né? Fantone, Fantone. Estou vendo a imagem ali, rapaz, que colisão terrível, Fantone. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, apesar do esforço da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Rodoviárias em evitar acidentes com vítimas fatais, principalmente, infelizmente, infelizmente, aconteceu. Foi esse acidente no município de Divisa Alegre. E, curioso, Nicomédias, nós estamos aguardando informações a respeito, porque esse automóvel, motorista, não se sabe por que ele bateu na traseira de uma carreta, no pátio de um posto de combustíveis. Infelizmente, o motorista morreu no local e o passageiro foi socorrido com ferimentos graves. Então, a Polícia Rodoviária vai fazer um estudo a respeito desse acidente. A colisão traseira, ela pressupõe uma possibilidade de descuido. Não estamos a afirmar, nós estamos falando das possibilidades. E essa carreta, ela não estava em movimento, não, Nicomédias. Ela estava estacionada, não é nem parada, ela estava estacionada. E não se sabe por que razões houve esse engavetamento. Os militares do Corpo de Bombeiros e do SAMU, quando chegaram ao local, encontraram uma das vítimas já sem vida. A outra, infelizmente, apesar das tentativas de socorro rápido, veio a ter um agravamento da situação, mas conseguiu ser resgatada com vida. Então, aí, Nicomédias, o resultado desse acidente, o que se pede é que as pessoas tenham cautela em função de viagens longas. As pessoas devem fazer um planejamento. Tudo isso é recomendado, não sou eu que estou dizendo. São as autoridades que pedem para que os motoristas tenham cautela e cuidado. Fantone, Fantone, eu sei que você deve estar fazendo a mesma pergunta que eu, mas bateu nesse caminhão parado, rapaz. O que será que aconteceu, gente? Se é algo mal súbito, a gente não sabe, né? Ou um erro de manobra, costuma, às vezes, o caminhão está parado no pátio, que é próximo ao BR, a pessoa sai da BR, sei lá. É só perícia para definir isso aí, gente, que tragédia, hein? Meu Deus.